Eu tô aqui já Mone Dom é preparando o exercício para os começadores Eu tô aqui com os começadores Eu tô aqui com os começadores Eu tô aqui Desculpa, mas eu não sei o que você tá Eu tô aqui Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá Desculpa, mas eu não sei o que você tá